Pessoal, começou a discussão sobre o PLP 257, que trata da negociação das dívidas e que proíbe daqui pra frente, de acordo com os interesses dos governadores, as contras partidas são para acabar com as progressões, as promoções e os planos de carreira. Nós estamos aqui com o sindicato da Universidade Estadual de Londrina assumindo um compromisso em votar contra a PLP 257. Com a palavra, o deputado Marcelo Belinarte. Bom, eu já tinha me manifestado, quero aqui reafirmar minha posição. Eu sou a favor, sim, que os governos renegociem a dívida, que tenham limites de gastos. Isso tem que acontecer, tem que haver a responsabilidade fiscal. Agora, da maneira como esse projeto está colocado, não. Ele quase que marginaliza, ele prejudica demais os servidores públicos estaduais, prejudica o servidor das universidades, do hospital universitário, os guardas, enfermeiros, médicos, enfim. Isso não pode acontecer. O governo tem que cortar na própria carne, né? Corte cargos em comissão de indicação política, limite os seus gastos, acabe com o ralo da perda do dinheiro através da corrupção e da incompetência na gestão dos recursos públicos. Por isso, em defesa dos servidores das universidades, dos servidores dos hospitais universitários, dos servidores públicos, que eu volto a reafirmar que voto contra o PLP 257 de 2016, da maneira como está colocado. Defendo, sim, a renegociação e a responsabilidade fiscal, mas essa conta não pode ficar para o servidor público pagar, não. Defendemos a renegociação da dívida, mas o respeito aos servidores públicos, aos professores, aos policiais, enfim, a todos que podem ter um plano de carreira responsável também. Por isso, hoje, como não nos deram alternativa, nós vamos votar contra o PLP 257. É isso aí, João. Em defesa dos professores, dos policiais, dos funcionários da saúde, de todos os servidores públicos do nosso estado do Paraná. Obrigado.